Fala minha rapaziada aí, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Silvano Salles Tem uma prévia do novo CD de Silvano Salles que está prestes a ser lançada aqui Que vocês vão gostar demais, a prévia tá super top E também eu tenho uma notícia envolvendo aí Dan Ventura e Ricardo e Rafael Moura Notícia também muito top aí pra quem gosta da Rochadeira E pra quem gosta da Rocha também, esse vídeo tá recheado de notícias boas E vocês vão gostar, então aqui quem fala é Emerson, roda a vinheta E vamos ao vídeo Pois é rapaziada, pra vocês que vinham me perguntando constantemente Quando era que ia sair o CD de Silvano Salles E que o Silvano Salles estava demorando pra caramba pra lançar o CD Tem uma notícia boa aí pra todos vocês que é fã Mas antes de ir ao vídeo, eu vou logo deixando a coisa aqui bem clara pra vocês Se vocês que é fã de Silvano Salles, deixe like nesse vídeo aqui Porque você com certeza ainda não viu essa prévia que eu vou mostrar aqui pra vocês Do novo CD de Silvano Salles Então vamos mostrar aqui essa prévia pra vocês Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixam livre pra viver Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essa prévia tá super top Tudo indica aí que o CD de Silvano Salles vai vir daquele jeito Não tem data ainda prevista pra lançamento Acredito eu que devido a essa quarentena o CD deve demorar mais um pouco Mas logo logo esse CD de Silvano vai sair aí daquele jeito Pra galera que já tava com saudade Eu mesmo particularmente já estava sentindo saudade dos CDs de Silvano Salles Porque nessa época do ano aí, Silvano Salles já tinha lançado um CD Só que esse ano ele demorou Mas como essa demora foi bastante grande Com certeza aí deve vir algo muito bom pra todos vocês que curtem o Arrocha Lembrando a todos vocês também que não são inscritos aqui no canal Que não perca tempo Se inscreva aqui, deixe o seu like e ative o sininho de notificações Rapaziada, outra notícia que eu vou trazer pra vocês aqui É pra minha galera da Arrochadeira Essa rapaziada aí que me acompanha desde o início do canal Que esse canal sempre não vai perder a identidade Que é da Arrochadeira Tem uma notícia super top pra vocês Que eu já ia lançar essa notícia pra vocês Só que eu tava esperando sair mais alguma coisa Sobre o assunto Mas hoje eu vou mostrar logo essa notícia pra vocês Algum de vocês já deve ter visto que Dan Ventura Tá vindo aí com o projeto junto com Ricardo e Rafael Moura Isso mesmo, os caras tão vindo com o projeto junto aí Eles deixaram um vídeo lá nos seus histórios Esses vídeos já tem alguns dias atrás Só que tava guardado aqui Que eu estava esperando aí sair mais alguma notícia Mas não saiu mais nada Mas provavelmente vai ser uma música de Dan Ventura Produzida pelos irmãos Moura Então vamos aqui ver um pouco da música Pra vocês verem e ficar esperando ansiosamente O que será que estamos planejando? Um dia vocês vão saber Tô aqui com o deputado Ricardo Moura Tô aqui com o deputado Ricardo Moura Tô aqui fazendo aqui a pauta E vocês não imaginam o que vai acontecer Tem muita coisa bacana Ninguém diz nada Aqui os trabalhos não param rapaziada Projeto novo Coisa maravilhosa vindo por aí Logo logo vocês vão saber o que é Mas a gente tá indo pro segundo estúdio agora arrumar Mas o segundo estúdio a gente vai pegar Tamo junto Vem com nós Vem cá velho Como é que vem assim bicho? Eu já passei a tarde toda hoje com um deputado estadual Rapaz desse jeito não tem como criar nada não Um homem que tem uma gravata Não quer guerra com ninguém Dia 1 já foi Dia 1 já foi Vambora Enfim Nada aí Vai vir pedrada E você Ei meu sou pedrada Por que cara? Você tem noção do que tá vindo aí? Dan Ventura é um daqueles caras Um dos produtores assim Que a galera mais respeita na rocha dele Porque Dan Ventura é cantor É compositor É produtor É dançarino É humorista Dan Ventura é tudo Se você acompanha o canal de Dan Ventura lá Você vai ver tudo Eu particularmente já tive a oportunidade De conhecer Dan Esse cara é doido É demais velho Então assim rapaziada Esse projeto aí Tem tudo pra bater certo Porque Ricardo e Rafael Moura Nós sabemos aí Que é um dos maiores produtores musicais da Bahia E Dan Ventura É um dos maiores cantores de arrochadeira E também um dos maiores produtores Então juntando esses três caras aí Pode esperar que vem coisa boa Enfim Então comente aqui embaixo Se você tá ansioso E esperando esse novo projeto de Dan Ventura E também comente aqui Se você tá ansioso E esperando esse novo CD De Silvano Salles E aí pra vocês Qual vai ser o melhor? Silvano Salles Ou Dan Ventura Com os irmãos Moura Comente aqui embaixo Que você tá analisando seu comentário Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Como de costume Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino de notificações Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau